Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Primeira vez que conheci o inscrito Vou deixar o clonelzinho dele aí pra vocês Gente boa A gente pega Fernandes Limba Aí depois ali na Fiat A gente pega descendo pra descer a ladeira do Calmon Que é mais perto Tá no passado ele o trilho, tá ligado? É galerinha, faz um tempo que eu não faço vídeo Como vocês devem ter percebido, a pista tá molhada Então, aos que me acompanham Já sabem porque eu não filmei, né? Chuva Chuva me quebra Aí como eu tenho igual pobre, né? Igual pobre não dá pra filmar na chuva Aí eu não fiz também Eu tava meio que sem inspiração pra fazer aqueles videozinhos em casa Videozinho de improviso Aí eu não acabei não fazendo nada Eu não filmei lá na Lagoinhas Porque eu tava meio que sem inspiração também Aí vamos filmar aqui, né? Só pra matar a saudade de vocês Dos haters que me odeiam tanto E vamos lá, galera Vamos no ralezinho aqui com o Gil da Preta Gil Aqui atrás o pioninho Que é dela 125 E também porque Tô com a namoradona na garupa, né? O pneu tá molhado Toda uma situação pra dar merda E eu não vou na onda, né? Vamos aqui, pioninho Velocidadezinha normal Horra de Maceió à noite Maluco? Meu Deus, isso aqui trânsito ruim Vale nem a pena ultrapassar esses dois carros aí E tanto por faz merda, né, velho? Você não ultrapassa, né? Você fica atrás Ou você passa de vez Se tiver aberto Com o acelero e mesmo vai embora Porque se o cara faz uma merda uma vez Ele não vai parar ali Olha pra aí Pra que ele veio pra faixa da esquerda Se ele entrar na direita? Merda, tá ligado? Fazendo merda Esse outro aqui é outro Dá pra confiar, né? Ai, gente Desenrolado Um... 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 Tchau, tchau. Eita, coisa boa. Todo um troco de... Cara, que merda, velho. Esperar aqui. Irresponsável da porra, velho. Trincou o cara, velho. Tu ouviu isso? Vamos lá, velho. Ou é a minha moto? Tá pingando. É chuva ou é a minha moto? Se fosse chuva, nada é mal. Deve ser aqui da bolha. Esse cara trancou ele. Foi? Tu trancou, não foi? Foi. Na hora que tu passou, ele ligou a seta e me fechou. Eu vi. Aí eu esperei pra poder pegar uma brecha de novo. Pode tocar pe estrala, não? Não foi? Se fosse chuva ou é a minha moto? Não foi? Não foi? Não foi? I love you. It won't be long till happiness that's up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Crying's not for me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Crying's not for me... Tchau, tchau. Tchau.